E aí, vidinhas e vidões, bem-vindos ao Mar Vida Voando. Eu estou aonde? Eu estou em Vitória da Conquista, sul da Bahia. E lógico, né, que a pessoa aqui vai fazer o quê? Vou bater perna. Já vou descobrir uns cantinhos, umas dicas, umas coisas bem legais para fazer por aqui. É um domingo de sol, o tempo está um pouquinho nublado, mas nada disso vai atrapalhar o meu passeio. Vamos lá, vamos passear comigo? Vamos lá. E vamos começar pela Vila do Bosque. Eu vou mostrar para vocês agora esse cantinho incrível. Você tem de tudo aqui. Tem restaurante, olha aqui a mão. E fica no bairro de Candeias, que é onde acontece de tudo. E você tem uma quadra para cima restaurante, quadra para baixo barzinhos, tem aqui a vila. Tudo acontece aqui próximo desse lugar. Incrível. E aí tem entrada pelos dois lados. Tem por esse lado que eu mostrei. E você vai entrando, gente. Vai entrando, vai andando, porque ainda tem mais coisa lá por fundo. Inclusive tem uma outra entrada pela rua de trás. Olha, vem, tem cafeteria, tem restaurante. O lugar é muito agradável. Tem parquinho para as crianças brincarem. Ali do lado do hotel, saindo para o lado esquerdo, vai ter uma chascaria na proximidade. Mas tem shopping, tem aqui a Vila do Bosque. Tem uma avenida que é só de restaurantes. Tem a Vida Noturna também, que é aqui do ladinho. Gente, olha. Vitória da Conquista. Ah, e se preparem. Antes de vir para cá, pesquisa no Google a temperatura. Porque para quem acha que a Bahia é 100% calor, não é não, gente. Aqui faz muito frio, viu? E aqui, se você comprar os grãos, tem essa máquina bem do lado, que mói na hora. Você leva. Não, e eu crente que isso aqui era uma peça de decoração. Gente, é a coisa mais linda. Olha o aquecedor. Por quê? Porque aqui, quando é inverno, faz muito frio. E eles, inclusive, dão até umas mantinhas para a gente ficar. E vamos agora passear pelo centro da cidade. É uma graça. A famosa Praça Tancredo Neves. Um lugar excelente para vir passear com a família, dar uma caminhada. Muito, muito, muito agradável. Ah, vocês vão ver a catedral. E olha a catedral. Belíssima. E aqui eu vou mostrar agora para vocês a Avenida Olivia Flores. que tem comércio, tem esse calçadão, dá para dar uma boa caminhada. Tem restaurantes, tem tudo aqui, viu? E não poderia faltar uma passadinha no chalé dos biscoitos. E se preparem, porque é uma variedade tão grande de biscoito, doce, salgado, torta, que realmente não dá para saber o que levar. O guia, viu? Ó, gente, as pequenas compras da pessoa aqui, ó. Bosca de canela, peguei acebolado, com goiabada. Aí peguei esse aqui, pingo doce também. Ai, gente, é muita coisa. Gente, agora eu vou comer esse salgadinho, que é o boliviano. Que é carne moída, passas, pimenta, na massa do risoles, na coxinha, né? A Márcia é minha assistente, a Camila aqui. É a massa da coxinha. E depois que frita, passa no açúcar e canela. Hum! Olha isso. Gente, é bom. E tem pimenta, ó. Bem leve. Nossa, é bom demais. Amei esse boliviano. Nossa! Aí tem a Maria do Sertão, ó, que fica bem aqui, do ladinho do chalé dos biscoitos. E... A Rua que é o Buxicho. A Rua que é o Buxicho é a Avenida Auziro Prates, que é onde tudo acontece na Redondosa. É, gente. Vitória da Conquista é top. Não só aqui na Auziro Prates, mas o bairro aqui você tem muita, muita opção. Tem o Culinária Grill, que é um self-service excelente. E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu dia aqui em Vitória da Conquista. Uma cidade incrível, com mais ou menos 341.578 habitantes. Uma cidade com 178 anos, mas uma cidade incrível. Uma cidade grande, né? Pelo tanto de habitantes e pela idade que ela tem. Mas com aquele gostinho de cidade pequena, sabe? Que todo mundo se conhece. Cheio de cantinho, cheio de lugar especial. Uma culinária. Gente, eu tô passada, eu tô encantada. Tem alguns pontos turísticos, sim, pra visitar. Tem shopping, tem cinema, tem academia. Os restaurantes são fascinantes. Aquele bosque, Vila do Bosque, que eu fui, é mega agradável. É Vila Gourmet também. Mais restaurante. Tem as avenidas com barzinhos, praças. Vitória da Conquista. Meu, muito obrigada pra você. E eu quero deixar aqui meu agradecimento pra Márcia, pra Camila, pro maridão da Márcia, que vieram aqui me encontrar e me levaram pra passear nessa cidade. Me trouxeram agora pouco aqui pro hotel. Muito, muito, muito obrigada mesmo. É o que eu falo. Eu não tenho seguidores. Eu tô criando amigos nesse percurso que eu tô fazendo por aqui. Tá bom? Beijo, beijo. Vitória da Conquista me aguarde. Que eu volto, hein?